E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui é o Thiago, trazendo dicas de viagens pra vocês. Desculpa, tô um pouco sumido, não estou mais produzindo vídeos por motivos óbvios, né? Não conseguimos viajar, não conseguimos fazer viagens de férias, não conseguimos nem sequer tirar férias no ano de 2020 ainda, né? Nem tirei férias no meio do ano, mas a gente conseguiu fazer alguma pausa, um descanso, tudo. Que é exatamente isso que eu gostaria de trazer pra vocês nesse vídeo. É uma dica para uma quebra de rotina, pra quebrar esse desgaste e tudo, até quem tem que estar fazendo home base, home office, sabe que tá cansativo, que a cabeça fica cheia, porque você consegue juntar duas preocupações ao mesmo tempo, que é o trabalho e a casa, né? Você não tem mais ponto pra bater, então você acaba trabalhando mais do que realmente trabalharia no escritório. Ok, eu tô gostando de trabalhar desse jeito, mas acaba sendo mais desgastante mesmo. A minha dica de hoje é fazer bate-voltas próximas da sua cidade, né? Procurar hotéis que permitam que você vá, fique uma noite, duas talvez, que seja no meio da semana. Por exemplo, teve uma sexta-feira que o motivo até da gente ter por esse hotel, porque ia ficar sem energia em casa no sábado, então eu falei assim, não, vamos pra algum lugar pra passar esse período sem energia e aproveitar e descansar com as crianças. Então a gente foi para um hotel fazenda Paraty, em Ibiúna, acho que uns 90 quilômetros de casa, foi uma hora e 50 de ida, porque foi numa sexta-feira à noite que a gente saiu, e uma hora e meia na volta, porque foi num sábado à tarde que a gente retornou. Então foi legal, deu aquela desestressada, aquela quebrada. O hotel, ele permitiu uma diária apenas no final de semana, que a maior parte dos hotéis não permite, eles querem que você fique o final de semana inteiro, né? Os chalés, né? Porque eram todos chalés. Nesse caso eram chalés de dois dormitórios, foram todos reformados durante a pandemia, então a gente chegou, o hotel estava muito bem reformado, muito bonito, eu não conhecia ele antes, mas o que eu posso dizer é que o acabamento dele estava show de bola, alimentação excelente, bastante atividade para as crianças com piscina, fazendinha, cavalo, tinha piscina aquecida também, e no caso, o protocolo que eles adotaram durante a pandemia, porque quando a gente foi, ainda estávamos na fase amarela na região, foi o seguinte, além de agendar o horário da sua refeição, no caso eles dividiram em dois, três horários, tanto café da manhã, almoço e jantar, você escolhia no check-in qual horário que você iria fazer a refeição, então, aquela mesa que você sentaria, eles marcavam uma mesa para o seu chalé, onde só você, sua família, usaria durante a sua estadia, então mesmo em horários diferentes, ninguém sentaria naquela mesa, a não ser o pessoal hospedado no seu chalé, então achei muito bacana essa atitude deles, e eu achei interessante, eles conseguiram se organizar dessa forma, e a gente curtiu com toda a segurança possível, essa viagenzinha aí de 24 horas, inclusive eles permitiam que após o check-out, você aproveitasse mais umas duas, três horas de atividade no hotel, as crianças fizeram a monitoria com os tios, teve o café da tarde, então foi bacana. E outro lugar que a gente viajou agora recentemente, em outubro, foi até no meio da semana, foi para o resort Tauá Atibaia, nesse caso foi no meio da semana, porque além de ser mais em conta, eles exigiam as duas diárias durante o final de semana, então nós conseguimos fazer a nossa atividade um pouco corrida na parte da manhã, da terça-feira, fomos, pegamos a estrada em Atibaia de São Paulo, fica mais ou menos uma hora também, não é tão distante, e quando eu voltei, inclusive, eu voltei para participar de uma reunião, então eu consegui trabalhar na manhã da terça-feira, e na tarde da quarta-feira, quando a gente retornou. O hotel, ele reabriu recentemente o parque aquático indoor deles, tá? Eles têm limitação de hospedagem também, tinha também agendamento de horário para as refeições, máscara, luvas por todas as partes, uso obrigatório também nas áreas comuns do hotel, e o que mais que eu achei interessante do protocolo? Bem, esse daí, ele era um pouco menos restritivo, ah, lembrei, agendamento para algumas atividades, por exemplo, o uso da piscina aquecida interna, não o aquapark, mas a piscina aquecida interna, tinha que ser agendado. Algumas atividades eram agendadas, sauna, no caso, a parte de beleza, desculpa, gente, que o dia já está acabando. E eu achei também que ficou muito seguro, muito tranquilo fazer a viagem para o Toaá, gostei do hotel, acabamento muito bom, legal, algumas coisinhas, tudo, que no atendimento, mas na média eu gostei, valeu a pena a viagem. E aí, o que entra como dica é, olha, eu não tenho como parar de trabalhar, tenho reuniões, eu tenho compromissos, então não dá para fazer isso no meio da semana. Olha, no caso do Toaá, como em outros hotéis, como o Royal Palm, em Campinas, esse é um exemplo, outros também estão praticando isso, eles tinham um espaço, ou no caso, eles têm um espaço para o home office e o home schooling. Eu vi, inclusive, pessoas levando os livros escolares das crianças no café da manhã, que provavelmente eles iriam fazer alguma aula depois do café, nesse espaço. Então, internet você vai ter, de qualquer forma, você vai ter internet, mas eles também separavam um espaço para você fazer a sua atividade, como é que estão chamando hoje em dia? Work, sei lá, co-working, então tinha um co-working e também tinha um espaço para as crianças estudarem. Então, foi interessante que é o seguinte, um amigo meu, quando eu comentei que eu estava no Toaot Bay, ele falou, ué, está acontecendo algum evento aí? Eu falei, não, por quê? Eu falei, não, porque tal pessoa aí, um outro conhecido nosso, também está aí. Falei assim, caramba. Aí eu até entrei em contato com ele, ah, você está aqui? Estou, só que eu estou em reunião. Falei assim, está bom, beleza, curte a reunião. Então, provavelmente ele leva a família para aproveitar o hotel e ele continua trabalhando de lá. Então, nesse momento de pandemia, ainda dá para fazer alguma coisa, as coisas estão reabrindo, só que com bastante responsabilidade, e aí fica a dica desses passeios curtinhos, próximos de onde você mora, com certeza vai ter em outras regiões do Brasil, que dá para quebrar esse estresse. E aí eu queria também deixar para vocês a seguinte informação, eu não tenho trabalhado tanto canal das viagens, né, porque, como eu disse, por motivos óbvios, só que eu estou com um novo canal, que é voltado para a mobilidade elétrica. Então, eu quero deixar para vocês aí, vou deixar o link do canal, não sei, aqui, aqui, ali, não sei onde que vai ficar, e também na descrição do vídeo, para o meu canal sobre mobilidade elétrica, tá? O meu carro elétrico, que a gente adquiriu, vai fazer um ano já, então está sendo uma experiência muito bacana, inclusive de viagem. Vou falar até do, no caso do Tauá, referente à mobilidade elétrica, tá bom, gente? Então, fica um abraço para todo mundo aí, comenta o vídeo, tira dúvidas se você quiser, manda umas perguntas aí, que eu respondo rapidinho, tá? E logo, logo vai ter viagem, final do ano vai ter viagem, tá bom? Um abraço, gente, até mais!